E agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos analisam as condições do avião que fez um pouso de emergência em uma praia de Maricá, na região metropolitana do Rio. Tudo isso para identificar os fatores que contribuíram para esse incidente. O avião de pequeno porte saiu do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro e apresentou problemas ainda sobre o mar. Três pessoas estavam a bordo. Entre elas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do estado vizinho. E aí o piloto segue até a praia e eu pergunto o que eu devo fazer. Aí ele fala, se segurem alguma coisa. Eu me segurei, o avião bate com muita força na areia, é uma porrada forte. O susto foi grande, mas ninguém se feriu. Entre a pane no motor e o pouso de emergência na praia de Taipuassu, em Maricá, na região metropolitana do Rio, foram menos de cinco minutos. Pensei realmente que fosse morrer nesse momento. Tirei o cinto, preparando para saltar do avião. As vítimas receberam a ajuda de pessoas que estavam no local. Aí eu saí, vim correndo com o meu filho e fiz o primeiro atendimento ali com os tripulantes. Essa parte da fuselagem do avião se soltou no impacto com a areia. Ela protege justamente o motor da aeronave. E é daqui também que devem sair as respostas para as causas da queda. Os agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos recolheram materiais que serão analisados. Eu que vi a aeronave caindo, comecei a gritar para eles saírem porque era pouso forçado. Eu imaginei que seria um pouso de emergência. E acabou se chocando, pegou nosso material todo. Então se a gente não sai dali, o avião ia acabar pegando na gente. Segundo o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave está em nome de uma pessoa física. E não tem autorização para operar como táxi aéreo. Um ocupante afirma que o voo não era fretado. Nós tentamos falar com o proprietário do avião, mas não conseguimos contato.